Vem andando, vem andando, lindo isso cara, olha o boi, olha o boi, puta cara, maravilhoso, como é que você domesticou esse bicho cara, olha só, como é que você domesticou isso? Não, não trabalho, não trabalho, é mesmo? Mas é todo dia? Poxa que coisa linda cara, aqui como é que chama? Cajaíba, Parnaíba? Cajaíba, é Beira Mar? É